Música Bem-venuti! Eu sou Rodrigo Ruas. Hoje eu estou aqui em Roma, capital da Itália, para começar o programa de hoje. Venha para cá, Edna, que vai ser a nossa guia aqui. Tudo bem? Tudo bem! Música Roma é a capital e maior cidade da Itália. É um destino obrigatório para os amantes de arte, cultura, gastronomia e até arquitetura. E a melhor forma de conhecer tudo isso é fazendo um tour a pé, por suas charmosas ruas e vielas. Música Para chegar até aqui existem voos diretos, que saem de diversas capitais do Brasil. A viagem tem duração de mais ou menos 12 horas. Música Bem no meio de Roma, existe um território de 44 hectares, delimitados por muros, que protegem o menor país do mundo, o Vaticano. Esta cidade-estado que existe desde 1929, é a sede da Igreja Católica e a residência oficial do Papa. A população é composta apenas por membros da Igreja e da seleta Guarda Suíça, mas recebe diariamente milhares de turistas do mundo inteiro. Música Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, fácil assim. Só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou. Eu vou tentar responder todo mundo. Música Gente, essa daqui é a Edna, que é a nossa assistente turística aqui na Itália. Já está há quanto tempo? Treze anos. Treze anos. E como assistente turística? Cinco anos. Como é que você veio parar aqui na Itália? Casada com o Romano. Olha que maravilha. Pois é. Romano que é diferente do italiano, porque Roma é a cidade eterna, né? E para ser romano precisa ser de sete gerações, nascido dentro da cidade de Roma. Música Música Edna, você sabe que eu vou te explorar muito aqui hoje. Para começar, eu queria saber quantos anos tem Roma? Roma tem mais de dois mil anos. É uma cidade que tem dois mil setecentos e sessenta e oito anos. Uau! Mas a cidade não começou nessa região? Não, não. Ela foi fundada na Colina Palatina, que é a primeira colina romana, onde temos ruínas de cabanas de época arcaica, do oitavo século a.C. É uma região que fica próxima ao Coliseu. Bom, para começar o programa de hoje, nós estamos aqui na Praça da Espanha. Por que você escolheu a Praça da Espanha para a gente começar o nosso tour? A Praça da Espanha porque aqui tem uma das fontes com o maior exemplar do período barroco romano. É um ponto de encontro dos jovens, né? Tem a famosa escadaria da Trinita de Monte, o famoso barco de Bernini, que é uma fonte famosíssima em Roma. E porque é um ponto central, mais fácil para os turistas chegarem aqui, por conta do metrô. Essa fonte é a fonte do barco, o projeto de Bernini, um dos artistas mais importantes do período barroco romano. Aqui na frente tem uma rua muito famosa. Que rua é essa? É a Via Condote, a rua das maiores grifes internacionais. É para lá que a gente vai, né? Que eu já sei. É, vamos dar uma passada nela, parar no Café Grego e de lá vamos continuar até o Panteão. Vamos lá. Esse é o Café Grego, o café mais antigo de Roma, tem mais de 250 anos. O café é muito famoso porque foram frequentados por muitos artistas intelectuais e aqui tem um creme de café maravilhoso e um café delicioso. Creme de café? Pois é, é uma novidade que os brasileiros não conhecem. Vamos experimentar? Opa, estamos cedinho, um cafezinho é perfeito para a gente começar o dia animado. Nossa, eu adorei. Vou te falar que o creme de café é maravilhoso, parece um sorvete aquilo. Adorei o espaço, isso aqui é um museu e por incrível que pareça, eu adorei o banheiro. Pois é, é um dos banheiros mais limpos de Roma e quem passa na Via Condote é uma parada obrigatória, é tomar o café e ir no toalete, que é lindo, né? Nossa, é muito lindo, muito bem decorado. Aproveitando a minha visita ao café mais antigo da cidade, aqui vai uma curiosidade sobre a Itália, principalmente nas cidades turísticas. Você sabia que tomar um cafezinho em pé custa em torno de um euro, mas se você quiser tomá-lo sentado e servido por algum garçom, o mesmo cafezinho pode chegar até cinco euros. Ô cafezinho caro, hein? Então, deixa eu te mostrar uma coisa, Rodrigo, muito interessante, que os turistas passam por aqui e não percebem. Olha só, essa marca aqui foi quando teve uma inundação na cidade de Roma em 1870. A água bateu aqui. Uau! É, exatamente. Quando ainda não tinha a proteção das muralhas do rio Tevere, que é o rio que corta a cidade de Roma. É só esse prédio em específico que tem essa marcação ou são vários? Tem alguns pontos na cidade onde tem umas marcações como essa. Mas aqui é bem escondida e quase ninguém percebe, né? Bacana isso, né? De perceber que a cidade você precisa caminhar para conhecer. Essa daqui é a Via Delcozo. É um ponto de referência para os turistas que querem ficar passeando no centro. Porque no final dela, de uma ponta, tem a Praça do Pópolo e na outra ponta temos a Praça Veneza. Então, são dois pontos turísticos importantes. Então, eles caminham por aqui e tem lojas durante toda a rua. E aí... Essa rua corta todas aquelas vielas que temos aqui? Exatamente. Via Condote, Via Fratina, Via Bargoiana, todas as ruas. E tem restaurantes, lojas. É um ponto bem bacana para eles caminharem. Daqui não se perde. Uma coisa que eu vi muito em Roma são essas fontes de água. É potável essa água aqui? Claro, a água de Roma é potável e é geladinha. Eu vou te mostrar a minha arma. Olha o que eu tenho aqui na bolsa. Eu não saio sem ele. O copinho da escola para beber água. Você quer experimentar uma aguinha romana? É boa essa água. É boa, gelada. Olha só a prova. Rapaz, não é que é boa mesmo? É. Então, dá para economizar alguns euros. Mas o turista leva as garrafinhas. Então, não joga fora as garrafinhas na água de água para aproveitar. Mas tem um segredo também. Você pode fazer assim. Cuidado, senão você vai se molhar. E aí bebe por aí. Então, foi batizado na água de Roma. Gostou? Boa, não é? Batizei legal? Batizou. Agora já está um verdadeiro romano. É, Gina, agora me conta. Estou vendo umas pilastras enormes aqui. Um prédio muito lindo. Onde nós estamos? Então, estamos na Praça de Pedra. E aqui são ruínas do que restou do templo do Imperador Adriano. Foi o imperador do segundo século depois de Cristo. Um grande construtor. E esse templo foi um templo construído para homenagear o imperador pelas suas conquistas. Aqui dá para a gente perceber um pouquinho que a cidade cresceu, foi isso? Exatamente. Nós hoje caminhamos na cidade a 10 metros acima do nível da cidade antiga. Existe uma Roma subterrânea. Então, daqui você pode perceber a altura que dá onde nós estamos até o nível da cidade antiga. Então, Rodrigo, aqui nós temos o Panteão, o monumento mais bem conservado da Roma Antiga. Quase dois mil anos esse monumento tem. Eu ouvi dizer que a cúpula desse monumento é uma das maiores de concreto da antiguidade. Isso é fato? É. Os romanos eram grandes engenheiros e essa é a maior cúpula de concreto da antiguidade, que servia de inspiração para muitos artistas renascentistas, como Michelangelo Bruneletti. A gente pode entrar lá? Claro, vamos. Custa alguma coisa? Não, é gratuito e hoje é uma igreja. Na sua origem era um templo pagão e hoje é uma igreja. É gratuita. Vamos lá? Vamos lá. De fato, daqui de dentro dá para a gente entender a grandiosidade dessa cúpula. É muito lindo, hein? É verdade, mas não tem somente a cúpula aqui dentro que surpreende as pessoas. Tem a tumba do primeiro rei da Itália, Vitória Manoelis II, aqui à nossa esquerda. E do lado direito nós temos uma tumba do grande artista renascentista Rafael, que foi um artista que foi contemporâneo de Michelangelo e trabalha em Roma, no mesmo período que Michelangelo está frescando a Capela Sistina. Daqui a gente segue para a Piazza Navona, para a Praça Navona, onde tem uma das fontes célebres do período barroco-romano, é isso? Exatamente. Vamos para lá? Vamos lá. Piazza Navona. Aqui foi sempre uma praça? Não. A origem desse local era um estádio, o estádio do Imperador Domiciniano. Aqui tinha corridas de cavalo, né? Era um local onde não existia esses prédios que hoje você vê, por exemplo. Ah, imagina só isso aqui, sem prédios. Exatamente. Era uma arquitetura romana incrível. Temos também a Igreja de Santo Inês em Ágone, que é um projeto do grande artista barroco Borromini, a fonte do Quatro Rios de Bernini e a Embaixada Brasileira. Essa é uma das fontes da Praça Navona, que é a fonte do Moro. Esse personagem que vocês estão vendo, corpo de homem e metade de peixe, é o Moro, chama-se assim. E o Moro era o filho de Poseidon, que era um dos deuses da mitologia grega. É um dos deuses mais conhecidos, e esses eram os filhos de Poseidon. Bom, está chegando a hora do almoço. Nessa metade do dia, eu vou dizer que a gente viu muita coisa. Eu explorei essa mulher. Nossa Senhora! Vamos fazer o seguinte? Eu vou te convidar para almoçar com a gente, lá no Casina Valadie. É um bom restaurante? Maravilhoso, que chique! Música Juan, nós estamos em um lugar histórico muito. O restaurante está no meio desse lugar, onde podemos falar muito sobre Valadie. Por favor, me diga um pouco sobre esse lugar. Absolutamente. Então, esse é um lugar histórico de Roma. Nós estamos no meio da Vila Borghese, nós estamos no topo da Piazza del Popolo na Piazza de Espanha. Esse bairro foi construído em 1816, por Giuseppe Valadie, que era um arquiteto conhecido, que fez a Piazza del Popolo, no estilo neoclassical. Essa era a casa do jardinário. Quando o restaurante começou, desde o início, quem costumava vir aqui? Artes, políticos, muitos influentes. Gandhi, quando ele veio a Roma, muitos conhecimentos. Vamos dizer, era um lugar onde os ambassados costumavam trazer seus clientes quando eles queriam visitar Roma. Até hoje, nós trabalhamos muito com embassas, porque é um lugar onde, como você pode ver quando você veio para o almoço, você tem uma visão de Roma, então é um lugar muito sugestivo para você, para você, para fazer negócios, se você quiser desenvolver a Itália como uma marca, ou simplesmente, para você ter um bom tempo com seus amigos e convidados. Obrigado por vir e visitar nosso lugar maravilhoso, e espero que todo o Brasil vejam como maravilhoso Roma e este lugar podem ser. Minha amiga, você tinha razão. Maravilhoso este almoço, sem contar com uma vista lindíssima para toda Roma. Falando em vista, aqui bem pertinho tem um local especial com um visual panorâmico maravilhoso que você vai ficar encantado. Estou curioso. Olha só, Rodrigo, onde eu trouxe você? Estamos no Pincho, onde temos uma vista linda da cidade, com obelisco de 3 mil anos no centro da Praça del Pópolo, e daqui você consegue ver a Cúpula de São Pedro, a grande cúpula, como os romanos chamam. Realmente, a vista é maravilhosa. Agora eu fiquei em dúvida que esse nome é Pincho. Pincho. Entenda bem, é Pincho. Exatamente. Antes de levar você para o último ponto que eu escolhi, para finalizar o nosso passeio, lembra que no início eu disse que Roma nasce na Colina Palatina, a primeira colina de Roma. Lá existe a cabana do período arcaico, do oitavo século a.C. Essas ruínas fazem parte do mesmo período? Então, toda essa área aqui são as ruínas que pertenciam aos fóruns romanos, o que pertencem aos fóruns romanos, que eram os fóruns que construíam a praça pública onde se concentrava o poder político e social e econômico da cidade. Era o local mais importante para os romanos, era o ponto de encontro, onde aqui se encontrava médicos, podiam encontrar um juiz, podiam encontrar um sacerdote, um senador. Era o local mais importante para a cultura do Império Romano. Agora, eu fiquei curioso para esse último ponto escolhido por você. Deve ser muito interessante. Aliás, se for o que eu estou imaginando, ele está aqui na frente, que é o Coliseu. Exatamente. Vamos para lá? Vamos sim. Tcharam! Bem-vindos ao Coliseu. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais visitados pelos turistas que vêm a Roma, certo? É o ponto mais visitado de Roma, o Coliseu, que o local da sua origem era o Lago Artificial, do Palácio do Imperador, chamado Nero. Nesse local, foi construído o teatro chamado Flávio, pelo Imperador Vespasiano. Coliseu que foi construído em apenas oito anos, inaugurado no ano de 80 d.C. Então, veja, o Imperador Tito festeja a inauguração do Coliseu por 100 dias de jogos. Por que o nome Coliseu? Porque, olha o tamanho dele, colossal, é muito grande. Então, as pessoas costumam chamar de Coliseu. Alguns falam que porque aqui se encontrava uma estátua colossal que representava o Imperador Nero. Mas são fontes incertas. Além das lutas dos gladiadores, o que mais tinha aqui no Coliseu? O Coliseu era um teatro. Era um local para dar diversão ao povo de Roma. Tinham animais que lutavam. E também existiam outros jogos menores, onde as pessoas traziam lanche para se divertir, faziam jogos de dama. era um local para se divertir. O Imperador inaugura exatamente esse espaço para dar o famoso pão e circo ao povo de Roma. As pessoas precisavam de diversão. O Coliseu era tão imenso que ele tinha capacidade para ter mais de 70 mil pessoas. E esvaziava em 30 minutos. Uau! A tecnologia até mesmo na arquitetura. Claro! Os romanos eram grandes engenheiros e você pode ver o tamanho de uma construção do Coliseu colossal que foi construído em apenas oito anos. Veja a engenharia e a perfeição da técnica dos romanos. Estamos falando de um monumento do primeiro século depois de Cristo. Estamos chegando no final do dia. Queria te agradecer. Foi um dia maravilhoso. Eu aprendi muito com essa mulher aqui. Por falar nisso, eu queria saber quantos dias você indica para o turista ficar na cidade? Rodrigo, uma vida no basta para conhecer Roma, claro. Porém, para o turista que está fazendo uma passagem pela Itália, Roma, que era o coração do Império Romano, certamente quatro dias é o mínimo para você ter uma ideia dessa grande beleza. Foi maravilhoso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você é uma querida. Foi um prazer. Aqui em Roma, além de lugares maravilhosos e históricos, também existe uma ótima gastronomia. E eu aproveitei para conhecer um dos restaurantes da moda, a Casa Coppelli. Além dos típicos pratos italianos, o restaurante apresenta uma gastronomia francesa e inglesa. A comida é bem caseira e o ambiente é muito aconchegante, fazendo você se sentir como o próprio nome já diz, em casa. E é claro que antes de ir embora, eu pedi para o chefe mostrar o preparo de uma receita típica italiana, facinho de você fazer aí na sua casa. Olha só. Boa noite, Rodrigo. O que nós temos hoje para mostrar é que nós apresentamos o nosso resorte de pepe e brown. e aí está curtindo o nosso conteúdo? quer que esse canal esteja sempre ativo com novos vídeos? Então para nos ajudar não vai te custar absolutamente nada. É só deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possível. e aí está curtindo o nosso canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma